Realmente, ela realmente cantou muito menina lá na prainha. Eu já não era tanto, né? Eu já não era tanto. Ó, vou aproveitar aqui, antes da relisa, essa cantora, vou fazer um cantor pra clave no meu CD. Que o Luizinho não trouxe hoje, se irresponsável. Que é uma música que tá no CD, ele chama-se Era um Dois ou Mais, de Claudinho Azerido e Paulo Sérgio Afeital. Não tem que errar, não tem que errar, não tem que ser, não tem que ser.